Tu és de onde? Mais uma vez eu quero apresentar um show de um outro em Fortaleza, Ceará, com Roberto Torreza. Olha só, Pedro, Pedro não é teu nome? Teu pai trabalha de quê? Trapecante, né? Ele ali é teu cliente, é o cliente do teu pai, é esse rapaz? Tô brincando, irmão, vocês nem caras de usuário que tá aí, né, irmão? Ele é só o vendedor ver. É mais fácil, né, irmão? Dá dinheiro, vai. Isso, Pedro, já pegou e cobra uma vez, mas já tá tudo certo agora, quer ver? Não tenha medo da vida, a vida não tenha medo de você. Tá certo assim, Pedro? Tá ali seu pai, porque eu tenho um presente pro teu pai, o teu pai, o teu pai, é bom, né? É que as crianças dão um presente pro pai e quem paga é o pai, né, o cartão. Né, a mãe fica toda feliz, que vai comprar, que mulher, a felicidade de mulher é ir comprar, é ir comprar no chope, ela não tá nem aí, passa cartão, passa, passa de seis meses, de doze vezes. Quando o marido vai ver a fatura no final do mês, disse, puta que pariu. Era mulher, era melhor ter casado com o viado. Porque mulher gasta demais. Um viadinho não, um viadinho se conforma com qualquer coisa, né, não, irmão? Aí ele barra o macho dele aí, do lado do outro, disse, a ponte, a ponte pra cobra, pedi? Diga as palavras mágicas agora pra nós soltar a cobra, mas você, disse, não tem água, quer ver? Me lasquei e finalizei agora, quer ver? Vamos ver se vai dar certo agora. Ô, Reginal, vai ali e pega uma garrafa de água pra mim, lá no carro do lanche, tá? Certo, Roberto Rios. Isso, senoinho, não é errado. Pedro, fala assim, Pedro. Barçaraite. Isso, agora tem que falar mais alto. Isso, diga assim, Pedro, bem alto, é o Barçaraite. Barçaraite. Quando eu mandai, gente? Apontando pra cobra, Pedro. Que tem na bolsaite. Barçaraite. Sairaite. Cobraraite. Esta cobra, falial, desta cobra, é maior do que a cobra do papai. Pronto. Isso, pai. Isso. Vai só, tá aqui. Esse é seu pai, pede esse rapazinho aqui? Aí, é lá, né? Como é o meu senhor? Seu Reginaldo, fique lá na minha frente, lá, seu Reginaldo. Fui gentileza. Tira a máscara, que o senhor a Covid não pega, não. A Covid chega aí, ela se expressa, vai e se embora. Vou me juver na porra. Tira o boné, seu Reginaldo. É lindo, né, gente? Lindo tesão na outra encarnação. Quando o Deus te desenhou, a caneta escorregou e nasceu. Reginaldo, tá preparado? Preparado. Fale mais rápido. Preparado. Isso. Diga assim, eu sou o animal. Eu sou o animal. Eu sou o animal. Pra quem não sabe, isso aí é o Covid-19, né? É, é a variante delta. Isso. Vai acabar com o Brasil. Ei, vai dar certo agora. Preste atenção. Pra não chamar eu de macubira agora. Reginaldo, faça dez apoios de frente pra nós começar bem feliz e bem animado. Pra ver se você tá preparado mesmo. Olha, gente, ele é um atleta, viu, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Ei, pode deixar que eu conto. Vai. Vamos lá. Começa. Vai, começa. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Como é que é, irmão? Vai, Reginaldo. Cinco. Atrapalhou. Tô aqui agora. Vai, Reginaldo. Dois. Vai. Não, tá bom. Depois tu continua. Vai. Dê um grande dinerra pra animar o pessoal. Não. Tá casado ou tá solteiro, Reginaldo? Solteiro. Solteiro. Gente, tu não arrumenta aí, viu? Não consigo que tenha mulher que é um animal desse. Ó, vou organizar agora pra nós pular e encerrar. Desculpa, demora. Tá certo assim, Reginaldo? Sim. A todos, muito obrigado pela presença e educação de cada um dos senhores. Isso aqui é água, gente. Não tem gasolina, não. Certo? Presta atenção pra ver se vai dar certo. Vamos ver. Esse domingo... Deu um passinho pra frente, Reginaldo. Vamos embora, Reginaldo. No Henrique Jorge. Tem muito viado no Henrique Jorge? Não tem não. Tem não. Tem não. Vem pra mim, tem a marquinha d'água. Todo mundo por igual, gente. Fecha aí pra não atrapalhar a passagem do pedestre. O povo educado, graças a Deus. Tá vendo, Reginaldo? Agora pede dinheiro pra tu ver. Com trás da marquinha. Parece que... Como é? Tá dando a promeração, senhora? Porra, pra casa, pra senhora ficar sozinha. Já morrer doida. E se assistir a Globo, eu vou pedir pra vocês. E eu peguei o convite no Jornal Nacional. Que é o Jornal Nacional. Bolsonaro, Coronaví. Bolsonaro, Coronaví. Aí o Willian fala assim, vai morrer. E eu morri. Não acredito? Seu pai pegou corrente? Pegou não, mas pegou um mancho muito grande, né? E tá com o outro também, né? Se resta pegar corrente, eu perdi uns 20 quilos, patrão. Ei, pessoal, voz da putaria. Ei, mas vai dar certo agora, ó. Ó, preste atenção pra ver se vai dar certo. Pra nós sinalizar, vai não chamar o de marrumbeiro no meio da rua. Isso aqui não tem nada a ver com marruba. Mas as minhas mãos são bem mais rápidas do que a bicha de vocês. Esse rapazinho... Se for aqui, garoto pra mim, fala. Vem pra cá, desse lado. Vem pra cá. Gosta de homem ou de mulher? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Gosta de homem ou de mulher? Vem pra cá. 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 Fecha as peinha. Como é que eu não viro? Lucas, já faz de Luquinha. Fecha as peinha. Segura a mosquitinha da beguiça. Vai passar um pouquinho isso. Aí acerta agora. Isso, é daqui de Fortaleza, né? É de onde? Maranhão. Maranhão. Eita, Maranhão tá se acabando. Se controla, hein? Gente, pra nós encerrar agora, pra finalizar, gostei desse rapazinho. Fecha as perninhas. Fecha, brother. Mas não fecha, não. O filho não é como é que eu gosto. Não fecha nunca, meu irmão. Ó. Vamos transformar, Luquinha. Duas folhas de jornal em um casal de ponto, tá certo? Vamos ver se vai dar certo agora, pra nós finalizar. Ó. A mozinha e seu Tói gostando desse show dele. Além de eu fazer esse show no meio da rua, eu sou humorista, comediante, faço vídeos pra internet. Ó. Olha lá no meu Instagram. Roberto Rizzo com dois E. O rapaz tá ao vivo aí no meu TikTok. Graças a Deus na live. Quantas mil pessoas aí? Dez mil. Dez mil pessoas. Ao vivos? Ao vivos. Ao vivos. Isso. Ou ausentes. Ó o outro se metendo. Daí vai. Não joga praga não, vai pula. Ei. Segue lá no Instagram. Roberto R I C C. Ó. Lembrando que o Z é dois vezes, tá certo, gente? Roberto Rizzo com dois vezes. Segue lá pra me bater lá com os cem mil seguidores, tá bom? Tá bem pertinho, gente. Eu batei os cem mil. Volta só noventa e nove mil. Como é, menino? Tô brincando. Cês tão trabalhando ou tão passeando hoje? Cês três? Tô trabalhando. Tô trabalhando. Chegou aqui, encostou o rapaz. O rapaz tava no celular. Foi logo entrega. Não quero celular não. Desbloqueia, desbloqueia. O rapaz desbloqueou. Entra na tua conta. Entra na tua conta. Entra na tua conta. Entra na conta. Agora fala o Pix. Fala o Pix. Fala o Pix. Fala o Pix. Só recebendo Pix. Ei. É brincadeira com essas crianças aí. São o futuro do Brasil. O Brasil sem futuro. Vai. Jovem. Um jornal cortar dessa maneira. Te lembra alguma coisa? Uma rave. Um pé de boqueio. Um pé de maconha. Ok. Maconha não parece não, né? Não. Maconha não conhece, né? Lago do Maranhão não conhece maconha. Alguém, menino? Bota o pézinho de cima ali. Parece que tá queimando. É tudo ali. Fumaceira. Quando cê chega no Maranhão, o avião fica tudo perto de fumaça. Cê não sabe o que é. É brincadeira. Tem um pessoal do Maranhão nem assim. Isso. Eu gosto muito do Maranhão. Ali, menina. Macumba. Também rolaçou. Isso. Ali encodorna leito. Ué. Muito bem. Deixa eu só esquentar a bombinha. Isso. Vamos tacar fogo no jornal. Daí cinza vai sair o casal de bom. A todos. Muito obrigado. Não te tirem o pé fundado. As perninhas cabelões. Imagina o Conecro. É. Eu era assim. Agora eu tô raspando. É. É não. É porque é desse jeito aí. Rapa também. Rapa também. Rapa também. Rapa também. Rapa. 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 Gente, por esse sorriso maravilhoso Esse é meu trabalho, é minha vida, minha profissão Depois de quase cinco meses sem poder fazer show devido à pandemia Graças a Deus, nós voltamos a fazer show E antes de eu pular, soltar o casal de povo Aranha lá vive do que desce, o homem da profissão que exerce No meio de tantas pessoas Qual o primeiro pai de família que não é racista, tampouco matelarista Por esse sorriso que eu levei no seu rosto Incentiva o meu trabalho se você acha que vale O incentivo que eu falo, cinco centavos, um real, dois reais, até mesmo cinco reais O amigo não tem, não cruza o braço, não vira as costas, não seja covarde Hoje você cruza o braço e vira as costas pra mim Amanhã uma pessoa pode fazer o mesmo Se não tem, fique no seu local, marque com a sua presença, com a sua educação Que vale mais que o seu dinheiro Não é por outra coisa não Porque o meu aluguel, gente, está atrasado Desde o mês passado, dia 22 do mês passado É R$8.500 que eu pago de aluguel Estou morando ali no nono andar, está lá, a voz está acesa Mas não vai lá em cima O condomínio é dois e quinhentos Um dessa força, fora a taxa que a gente paga pra marinha Todo mês, está certo? Se não tem, não corra não, fica à vontade E aí, a moça disse, eu queria tanto ajudar Mas eu tô sem dinheiro A gente aceita o... PIX, bebê Faz o PIX pra mim Celular, viu 859-88-18-0050 Carlos Alberto É o nome do meu marido Incitiva aí Faz o PIX aí, tá certo? Principalmente você que está online aí com a gente Damos aí quantas mil pessoas agora? 20 mil pessoas Graças a Deus aí Parece até mentira Se eu te ir repetindo Eu quero na hora que eu vou atravessar na pista Vem um carro e atropela esse rapaz Vamos passar... Ei, já vai Para que seja assaltado Vamos incentivar, não sai não Vamos incentivar Um show desse merece Começou com porra de moeda Tá, o fim, porra de onde é aí? Começou com porra de moeda Do teu Instagram Pronto, tentando ela aqui? Isso, abração pessoal do Instagram dela Três pessoas, é, ouvir? Ai, muito obrigado As coisas melhorando pra pessoa Piorar Bota, senhora Bota, caralho Isso, aí Vou passar por aqui Acho que eu vou arrobar mesmo Se eu soubesse, eu nem tinha vindo hoje Obrigado, irmão Com as coisas piorando A força aqui já deu Nem vai dar Vai ser freio, né? Não dá mais tempo não O seu pai tá dando? É isso, o velho tá dando Depois Tu não colocou não Macho, ajuda teu macho Vou passando por aqui Aqui, muito obrigado Aí, vou passando por aqui, hein? O pessoal lá atrás Tá assistindo também, então? Olha aí, gente O garoto aqui, ó Virou da pedra Não, quem tava ali nas pedras Sem dar pedra Aí só Vou passando por aqui Obrigado aqui E a senhora com ela, aquela mulher aqui Só com os cabelos solos Não tá? Esqueci a pedra Só com a senhora Que a pessoa Pede, pede Ai, muito obrigado Mas eu vou passar Mas eu fiz uma promessa Pra não aceitar Dinheiro da mão de criança Promessa aí Que eu não posso aceitar não Pede, mené Não, não posso aceitar não Pede Não, rapaz Aqui deixa Aqui deixa Vai, vai Não, não posso aceitar não Não, não posso aceitar não Dilma ou o Zé? Não, não sei Não, não sei Mas a senhora tem uma cara de ladrona da puta Tá de contato a zé eletrônica Você tem que mexer no bolo Ah, eu não sei É Não sei É Que ela está na vontade Algo que tanto É melhor Não, não sei Não, não sei Não, não sei Ai, obrigado Alguém mais? Meu Deus é mais Pode não Agora se eu não fui Vai com ela Aí É isso Aqui o irmão aqui Valeu Traficante ou da coisa Deu 10 reais Pode não Na Paraíba não tem isso não, né? Nada Deixa eu pegar logo aqui Essa que ela desista Isso aqui é a Juliette, né? Obrigado aí O Pokémon Go Tira Desce a máscara Desce a máscara Que é a Pokémon Tira Vai Isso Deu um sorriso Brevemente Fazendo propaganda da Kugat, né? Grito, grito, grito Já Já vai isso Claro Com força Eu sou Eu sou animal Alguém mais? Está o mundo já deu Gente, eu vou dar um conselho pra vocês Da próxima vez que você estiver liso Não tem mais pra beirar a mão não, pelo amor de Deus A gente vai tentar ganhar alguma cor aqui Se lasca, meu irmão Vai, vai, não Tem dinheiro? Tem 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 E tu tem Texto Tem Só tem Instagram? Ah, ela é influenciador de viado, hoje e tal Tu é bloqueira? Bloqueira Qual é o teu Instagram? Maria Vitória Salles Mendeira E é bem, você é o teu endereço todo? E seu pai, né? Tá, Salles, cadê teu pai? Aquele lá é influenciador de viado, o digital também? Isso, vamos lá Isso Olha agora pra não encerrar Como é que tá Como é que tá? O meu fim, mostra a plaquinha Vê se o pessoal faz menos, um pix O pessoal aqui não tem Nem um até agora Não, não, quer dizer que fizeram uns 10 centavos Só pra fazer uma Deixa eu tirar esse caroço, tá nas tuas colchas? Ei, cadê o jornal que tu trouxe pra mim? Tá aqui Uma Olha agora que apresentação bacana Pra nós finalizar agora Pra não chamar nós Olha só O dinheiro que eu venho Se você não pegar esse dinheiro pra mim Nem tonto eu vou ficar Nem pra morrer dá certo Mas vai dar certo agora Olha agora Pra nós finalizar Deixa eu ver aqui Pronto, essa coisa que dá A gente tá com essa Começando aqui Isso, tá casado ou solteiro? Pergunto logo Eu morro de medo de mexer Tá solteira Reginaldo, tá solteiro ou casado? Tá solteira? Merece até o stories Eita Reginaldo Reginaldo Pera aí, que vai dar certo agora A moça aqui Como é? Tô não mesmo, né? É Amanda É Amanda É Amanda Reginaldo E você é o Reginaldo, né? Vem mais pra cá Pra pé da moça Ela disse que tá solteira Não, peraí Já calma A pessoa tá casada Não, é Você é solteira É solteira, né Amanda? É É Amanda Que disse nesse instante Fora do ar Que era solteira Ela disse que é solteira Que vale a primeira palavra Reginaldo Você gostou da moça? Olha Chega só perto dela Só perto dela Só pra ver se vocês dois Com o vídeo Mas peraí E E E E E E E E você e dois Combina Com todo respeito É Você é a vida E ele é a morte Dá certo, né Reginaldo? Um sorriso pra ela ver Um sorriso Olha aí Reginaldo Vai dar certo Você sai casado Isso Bora, Reginaldo Bora matar a moça Pra encerrar bonita agora Amanda, abra a folhinha do jornal Qual a tua idade, Amanda? A Maria A Maria tá chegando Peraí, tu tem só 15 anos? E vê, tu há uma gometa com 15 anos É criada com estromo, né? Porque eu com 15 anos era do tamanho desse menino Eu fiz de pobre não cresce Olha o tamanho da gometa com 15 anos Amanda, abre o jornal 15 anos Já namora com 15 anos? Não, né? Eu mais daí? Tu há mais daí? Por que tu tá metido? Agora minha irmã que dizia Eu não namoro não, mãe Eu não namoro não, mãe Com 12 anos E a barriga cresce Não namoro não, mãe Não namoro não Vai só Amanda, fique de frente assim pra mim, por favor Isso Só não mexe De longe Eu vou cortar pedaço por pedaço Do jornal da sua mãe Sem chegar perto de você, Amanda Essa daqui nem um misterente Descobri o seu amigo, tá certo? Mas você vai descobrir agora Descobri o meu braço pra frente Sem chegar perto de você, meu filho Vai pra perto do seu marco E vai dar o lixão Lixa aqui comigo, quer ver? Deixa eu ver aqui Isso, Amanda Só segura, viu? De longe Eu vou cortar pedaço Não tem nada Segura aí Calma Gente, não mexe Que eu não erro Vai pra barca da égua agora Amanda 15 aninhos Se eu errar E você morrer Bora, parção Zé Se eu errar E você morrer Não se preocupa A morte está aqui pra me levar Se não for a morte Se não for a morte é mandado por ela Isso aí é a variante delta Não ouviu falar? Covid-19 Vai, mano Gente, não mexe Que o cordeio menor Joga Não tem nem perigo Não tem nem perigo Olha que elástico Viu lá, viu lá Se não é elástico não Não vai durma Segura aqui Bora, vim pra cá Só pra segurar aqui Estou tentando lembrar Taciso do acordeão Mostra, vim que é rapariga Quem só viu Taciso do acordeão Amanda, não mexe Que eu não erro Quando eu corro da parede menor Aí só jogar fora menor Isso, já foi, né? Segura o maior 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 Isso, não mexe Isso, mais outro pedaço Amanda, é só relaxar Se bater na mão Grita que dói Isso, pode relaxar Vai, eu sou baita Já ouviu falar no DJ Ives? Sou irmão bem Gente, fazer com a moça É legal Mas eu morro de bater no macho Bato sem pena E sem dó Mereço o aplauso pela coragem Obrigado Seu teatro, eu vou sim Vai, agudir Ele tem um dedo Sai daí, cara Ele tem um nó na mão dele Solta Isso, bora, agudir Bora, agudir Bora, agudir Abra, agudir Abra esse nome Não tem negócio de McDonald's não Coca-Cola, batatinha Atoquei Como é teu nome, tá? Tá ligado, podeu? Bora, vai, vai Vai, vai, vai Vitor, feitinho Chamado Vitão Vitão, vai importou Olha pra frente Aqui é Fortaleza mesmo, né? Ô, citaí Fortaleza só cresce Gente Brother Não mexe que eu não erro Tá certo? Fala o que da vida, brother? Dá um close no empresário Dona de lachonete? Vai, Dona, esse empresário vai ver É microempreendedor individual Já pode ter um funcionário Ele vai e coloca a mulher pra trabalhar Vitão, conta qual o teu rão mesmo, Vitão Medes, né? Um pouco de fumo Gente, fecha esse lado aqui Tem a máquina água Pra não atrapalhar o rapaz Tá vendendo um ventilador Então, isso Pronto E esse lado aqui também Pra deixar a mãe vir lá A nossa mãe, o rapaz pode ir E vai vir a Marcar o pessoal aqui Olha o lugar Tá vendendo um pacotão E vai vir lá É o pacotão É o pacotão Nossa, o senhor Como é que não vai quer Pra não trabalhar Na praça é nossa, hein? Cara, cara Eu Mas daí vai O pessoal gosta da botarinha Irmão, não mexe, rapaz aí, seja bem-vindo. Não mexe, que eu não erro. E no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e na hora da tua morte. Amém. Vai com Deus, então. Nunca mais tu vai pegar a mulher do Whindersson Nunes. Né, Vitão? Gente, estou encerrando, matando o rapaz. Não esquece de me seguir no Instagram, Roberto, riso com dois E. Roberto, é isso aí, deixa eu ver aqui. Olha, graças a... Dá pra esperar de 10 seguidores? Não, não, não vai mais não. É perdendo o seguidor. Roberto, riso com dois E. Roberto, R-I-Z-Z-O. Antes de eu matar o rapaz, vou fazer o seguinte. Eu não quero conseguir muito no meio dos senhores, não. Eu vou fazer um apelo aqui a seis amigos só, com uma seda de dois reais, pra me interar um pequeno cachê, tá certo? Só seis amigos só, eu conseguir esse cachêzinho e mato o rapaz. Será que Deus consegue? Se não tem, não faz nesse menino, puxou o outro, foi se fora. Tá certo? Se não tem, não curra. Só seis amigos com dois reais, nós interesse cachêzinho e mato o rapaz e encerra. Tá certo? Tá assim, tá assim, tá com a cordeira. Tá certo? Só seis pessoas. Olha aqui, olha. Não falta mais seis. Tá vendo como Deus é maravilhoso? É melhor pagar dois do que brincar com você. É, verdade, né? Obrigado por ter ajudado seu marido. Olha. Falta só cinco. Isso, pode aqui, senhora. Não é? Isso, agora só falta quatro. Estamos completando. Alguém mais? Achei que tá no ar, eu tô aqui. O rapaz, isso, tá na China, tá grudando agora? Isso. Põe aqui, a vida melhor. Isso. Olha, o irmão, pode nos dar. Isso. Pode continuar, volta bastante. De qualquer forma. Isso, graças a Deus. Estamos completando. O rapaz, isso, tá barrando a namorada, então. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Me dê a bolsa, senhora. Deixa eu ficar em casa. Ah, é miserável. Puta que pariu. Maravilha, garotinho. Vamos completar. Falta só um... Acorda aí. O celular tá nem no carro. Não, não, não. Achou, senhora? O dinheiro tá com álcool, álcool, gel, com tudo aí, com máscara, com coronareiros e não morre. Gente, faltam duas pessoas. Rapaz, vai me dar o celular. Ah, é. Pegou um viagem mais de mim. Ah, tô. Bate as fotos, né? Ah, só botar descansadela. Não, 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 não. Ai, meu filho. Timão e pumba, o gordo e o mago. Vai tirar o mesmo, né? Vamos apontar agora um fesso. Agora falta um real. Estamos completando. É brincadeira. Marron! Maricinho! Vai. Aperdeu, né? Não, não. Bora, Marquinhos, direto, pai. Que demora, não. Marquinhos? Marquinhos, você deixou? Não, não. Porque tá sem memorias. Ei, gordinho. Tá lá em casa, dia, minha mãe. Fala aqui, minha mãe. Quebrou a cara, vem quebrar a minha. Contou. Tá não, vou morrer quebrar a cara. Tem que ser de alguém na hora. Bora, show. Ei! Gente, assim que eu matar o rapaz, o meu show tá encerrado, mas o show não para. E sim, vai continuar com o marco do show. Esse rapaz, que também senta pra lá, que vai dar um show pra vocês. Marquinhos, você deixou? De lembrando, se vocês quiserem lanchar, tem um monte, tem carinho de lanche, tem tapioca, tem sanduíche, tem lanche do Chile, tem pastéis, tem batatinha, tem cachorro quente. O que vocês pensarem que eu... Você não vai pra porra do McDonald's, não. McDonald's é isso. McDonald's. McDonald's eu comi lá, me deu uma cagadeira tão bonita, que eu pensava que tava com o coronavírus. Mas aqui, tu não pegou a corrida, não? Não pegou. É o segundo carro. Tem paninho, senhora, ali, ó. Tapioca do Rio. Tem tapioca, sabe? A senhora pode pagar aqui e receber lá. Valeu, meu filho. Levar o sininho, você mata o rapaz, e eu pulo na equipada pra finalizar, beleza? Você não quer que ele pule, não? Por aí, se ele consegue fazer. Tem que ser um atitraco. Aí é o... Narciso do Acordeão. Vamos lá, gente, não sai ninguém. Depois, se vocês quiserem lanchar, tem muito monte de carro aqui, o segundo é o mesmo. Segue no Instagram. Roberto, isso com dois E. Obrigado, pessoal, e o Tik Tok aí. PIX, vai fazer um PIX. PIX, aí faz um PIX. Sei lá, 85, 988, 18, 0050. Carlos Alberto. Carlos Alberto, é o nome do meu marido. Vai. Comei o pedaço. Joga o menor, vai, joga o menor. Vai, vai, joga o menor. Isso. Não mexe, ok? Joga o pedaço menor, joga o menor. Eu vou fazer o maior, vai, tudo na tua. Isso. Não mexe. Deixa eu ver um pedaço menor. Segurece aí, escolhe o maior. Escolhe o menor. Segurece aí, você disse que era empresário, né? Só que a tua empresa está crescendo agora, né? Já está aí, você é um martelo. Aí só, não mexe, irmão. Vai ser mesmo no meio. Bem no meio desse homem. Tem. Olha a peraça, cara. Imagina no batalho, garoto. Cadê? moça. Gente, deixa eu te fazer. Bacana, tu quer aquele corte ou quer que eu pule na saca para isso? Isso aí é, briga. É um avião pular, né? Merece os aplausos. Vamos aplaudir. Vamos começar agora. Não falaram o meu carrinho machal lá, não. Você sabe disso aqui o público.